Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica de máquinas e na aula de hoje a gente já vai avançar um pouquinho porque nós vimos quais eram os princípios de mecanismos, o que que era um grau de liberdade, o que que era um elo, o que que era uma junta, vimos os tipos possíveis de movimentos que a gente poderia ter, as cadeias cinemáticas, tudo isso a gente deu uma olhadinha. Agora a gente já vai partir para análise cinemática em si. Na aula de hoje vou falar com vocês aqui sobre análise de posições. Posição então é uma coisa que você consegue ver, se uma pessoa sai de uma posição e vai para outra, isso é visível para você, você consegue ter essa noção. Por isso que a gente lembra que a gente divide lá cinética e cinemática também, né? Porque tem algumas coisas que a gente consegue ter noção de ver com os nossos olhos e tem as coisas que você não consegue visualizar, mas elas estão lá de qualquer jeito. nosso segundo tema do plano de aulas, a gente viu quais eram os principais tipos de mecanismos para as aplicações deles, a introdução sobre a matéria. Agora a gente já está indo para análise de posições. Depois vamos ter velocidades, porque se a gente deriva a posição tem velocidade, se deriva a velocidade de novo, temos aceleração. Depois disso a gente já parte em si para a parte da dinâmica. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que definir aqui com vocês é o nosso sistema de coordenadas. Então, digamos assim, nós temos um sistema de coordenadas aqui no mundo, no eixo x, y, z, né? Basicamente isso quando a gente fala de espaço. Aqui também temos a mesma coisa. No caso a gente vai trabalhar aqui com eixos em um plano. Então vai ser só x e y, por exemplo. E no caso a gente tem que entender onde que é o melhor local de colocar esse sistema de coordenadas. Qual vai ser o referencial disso? E o que é a diferença de um sistema global, ou que também é chamado de sistema absoluto, ou um sistema local que é ligado ao global. Cada um deles tem sua particularidade. O global ou absoluto é o principal que a gente utiliza. E o local é aquele que a gente vai utilizar para nos auxiliar em algumas tarefinhas específicas. Beleza. O que é que vai ser a nossa notação aqui? Quando a gente tem um ângulo anti-horário, em qualquer que seja a nossa análise no mecanismo, vai significar que a gente está olhando uma velocidade e uma aceleração positiva. Quer dizer, então, se o negócio estiver girando sentido anti-horário, velocidade positiva. Se estiver girando sentido horário, velocidade negativa. As coordenadas locais, o que a gente vai fazer com elas? É um auxílio para a gente. A gente vai anexar as coordenadas locais num local que seja de interesse. Vocês vão ver isso aqui mais para frente, eu vou mostrar com um exemplo para vocês terem essa noção de como que é. Vamos lá. Vamos definir o que é posição. A posição de um ponto, qualquer ponto que esteja aí no universo, ela pode ser definida por um vetor posição. Quer dizer, então, esse X maiúsculo e o Y maiúsculo são o meu sistema de coordenada global. Então, eu vou falar que a posição desse ponto A sempre vai estar em referência a essa coordenada global de X e Y. Como que a gente representa isso? Temos algumas formas. A mais tradicional delas, que a gente conhece bastante, é a forma cartesiana. A forma cartesiana é o seguinte. Ela me dá o quanto o ponto A está deslocado no eixo X e o quanto o ponto A está deslocado no eixo Y. No caso aqui, para cima vai ser positivo em Y e para a direita vai ser positivo em X. O contrário é negativo. Então, se for para baixo, é negativo. Se for para a esquerda, é negativo também. Quer dizer que eu vou pegar esses valores aqui, onde que faz a projeção de A em Y e a projeção de A em X para a gente denotar isso de forma cartesiana em RX e RY. Vou chamar isso aqui de RX, essa distância, e RY, essa distância. Mas só que eu tenho também uma outra forma de representar esse meu vetor. Esse vetor eu posso representar ele da forma polar. A forma polar tem uma notação diferente. É um módulo polar com um ângulo. E a partir disso é o seguinte. Como que a gente faz para encontrar isso? Enquanto a gente tem aqui nossa forma cartesiana, como ela seria, a nossa forma polar tem uma diferença aqui. A gente vai colocar esse rinho para representar esse nosso vetor aqui. E como que a gente transforma de polar para cartesiano? E cartesiano para polar é simplesmente utilizar essas formas. Para eu colocar aqui em polar, eu pego aqui a posição em X, ou RX ao quadrado, mais a posição em Y ao quadrado. Isso eu coloco dentro da raiz quadrada para achar o RA, que é o módulo aqui da sua notação polar. Então, você acha isso aqui comum. E para você achar esse ângulo, é simples também. Você utiliza o ar tangente de RY sobre RX. Quer dizer, então, você sai de uma para a outra sem grandes problemas. Depois eu falo para vocês como é que sai da polar para cartesiano. que é o menos tradicional. Está aqui. Como que a gente pode transformar as nossas coordenadas? Forma polar, forma cartesiana. A gente tem aqui as formas que a gente quer. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o nosso sistema global aqui de coordenadas. O X maiúsculo e Y maiúsculo. Na hora que a gente vai passar para a polar, vai ter outro sistema de coordenada, que é o X minúsculo e o Y minúsculo. Por isso que a gente tem algumas formas de transformar isso. Tanto nessa forma tradicional como na forma polar. E como que a gente faz a transformação desse sistema de coordenada para esse sistema de coordenada? Simplesmente aqui com essas relações. Se eu quero achar esse valor aqui maiúsculo, esse Rx, esse valor aqui, eu vou utilizar essa forma que vai utilizar esse Rxzinho aqui, esse valor, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é o quanto que rotacionou esse seu sistema de referência. De θ, não. De Δ, desculpa. Menos o Ry minúsculo, que é esse valor aqui do novo sistema de referência, vezes seno de Δ. E para você achar o Ry minúsculo, também não é muito diferente. A gente vai utilizar outras relações aqui, mudando seno e cosseno, mas é bem parecido. Para a gente fazer essa transformação, no caso que a gente necessitar. Agora, vamos ver um pouco sobre deslocamento. O deslocamento, eu já falei para vocês, que tem a diferença da trajetória. Nós sabemos o que é uma trajetória e o que é um deslocamento. Se por um acaso, eu saio daqui para o Nipan e vou dar uma volta em Lagoa Grande. Eu fiz uma trajetória em Lagoa Grande, mas minha trajetória era para o Nipan. Digamos assim, o meu deslocamento foi de 3 quilômetros. A distância daqui até o Nipan é linha reta. Só que minha trajetória durou, sei lá, 80, 90, 100, 120, alguma coisa assim, não sei onde. Beleza. Então, a gente tem essa diferença. A trajetória vai ser exatamente o caminho que você traçou até chegar no local. E o trajeto vai ser, não, quer dizer, o deslocamento vai ser a distância em linha reta do ponto inicial para o ponto final. Quer dizer, então, olha aqui, se eu saio de A, faço esse caminho todo aqui, e chego em B. Essa foi minha trajetória, essa curva. só que o meu deslocamento resultante foi só essa linha reta, de A até o B. Então, é o deslocamento relativo de B para o A. Mais ou menos isso que a gente fala. Aqui, aqui temos um outro exemplo também, de um, de outro vetor. Nós temos um vetor A, uma posição do ponto A, e uma posição do ponto B. O que que acontece? Esses dois aqui fazem trajetórias diferentes. Então, o A pode fazer essa trajetória, o B faz essa trajetória. A diferença entre B e A, a gente vai falar que é o deslocamento de B em relação a A. Quer dizer, a distância de B em relação a A. Aqui, para a gente fazer também isso, a gente faz o resultante vetorial disso tudo que a gente falou. O que que acontece? Se eu, para eu achar esse resultante, que é esse deslocamento, tem que eu terei que fazer uma soma de vetores. Então, esse vetor FB vem bem aqui para cá, e a gente vai unir o início de A com o fim de B. Então, pegando o início de A com o fim de B aqui, só colocando no sentido negativo, porque o resultante vai dar a soma desses dois aqui. A junção desses dois vai ser exatamente o seu RBA. Então, a gente pegou esse vetor, colocou ele aqui, pegou o RA, colocou ele aqui invertido, para, então, achar o RBA, que foi o nosso deslocamento de B em relação com A. Beleza. Como que a gente acha esse deslocamento de dois pontos? Olha aqui, a gente tem ponto B e ponto A. Se eu quero achar a distância entre os dois, o deslocamento, eu tenho que fazer uma diferença de posição. Então, RBA, a diferença de posição de B e A vai ser posição de B menos posição de A. E como que a gente lê isso aqui? Isso aqui é importante para a gente saber, porque toda disciplina vai ser isso. A posição de B em relação a A é igual à posição de B menos a posição de A. Posição absoluta. Aqui. Então, posição de B em relação a A vai ser a posição de B menos posição de A. Caso absoluto. Ou a gente pode escrever aqui também, RBA. É a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui em cima, gente. Mas por que que aconteceu de eu colocar esse O aqui? Esse O representa o meu sistema de origem. Olha aqui, o O bem aqui. O O vai representar a origem, sendo assim, eu posso falar que a posição de A, o RA, poderia ser também RAO, a posição de A em relação à origem, e a posição de B em relação à origem. Por isso, RAO, RBO. Lembrem sempre dessa forma que a gente lê. É a posição do primeiro em relação ao segundo. Então, seria a posição de A, posição dessa partícula A, em relação à sua origem, que é o O. E a posição de B, sua partícula B, em relação ao O. A gente tem dois casos. Quando tem um corpo, só um corpo, gente, só um L, em duas posições sucessivas, o que que a gente tem é uma diferença de posição. Só uma posição que mudou do próprio corpo. É como se eu tivesse aqui posição um corpo, ele mudou de posição, isso aqui é uma diferença de posição. Só que quando a gente tem dois corpos que são simultaneamente em posições separadas, como se a gente fosse considerar mais de um, vai ser a posição relativa a alguma coisa. É relativa a A, é relativa a B, é relativa a origem, por isso que a gente tem esse último índice aqui para você saber do que que ela é relativa, para a gente entender isso. Agora, vamos analisar os movimentos, que a gente sabe, translação e rotação. A gente viu, no momento, só o deslocamento de uma partícula, ou de um ponto, no movimento plano. Só que, para o nosso estudo aqui, é muito mais interessante a gente ver o que é um corpo rígido, um elo. Então, de A até B, a gente vai considerar um elo, que vai envolver algumas coisas, alguns movimentos de translação, de rotação, que são os principais. O que é que acontece? Quando a gente vai definir o que é translação? quando a gente tem um deslocamento do nosso corpo, em que todos os pontos desse corpo vão exatamente igual, na mesma trajetória, para outro ponto, quer dizer, então, que a gente tem um movimento de translação. Não importa se é um movimento retilíneo, gente. Tanto faz se foi um movimento retilíneo ou um movimento curvilíneo, ainda é translação. Se você tem todos os pontos aqui exatamente na mesma angulação, digamos assim, aqui no final, a gente teve um movimento de translação. Nesse caso, é isso. Seu elo está aqui nessa posição, ela faz todo esse caminho para chegar aqui. Isso ainda é uma translação. Não rotacionou nem um pouco, você não tirou do local nem um pouco, é como se eu fizesse isso aqui com o meu celular. Ele ainda não mudou de posição os pontos dele. Agora, se eu tivesse uma rotação, eu poderia fazer isso aqui. Os pontos serão diferentes. Então, o ponto que está aqui embaixo vai ser bem diferente do movimento do que está lá em cima, porque você está rotacionando. Então, a rotação, nossa definição aqui é diferente dos pontos que vão suportar aqueles diferentes deslocamentos, quer dizer que um ponto vai ter um deslocamento diferente de outro. Aqui, como eu estou rotacionando, esse meu ponto desse lado aqui vai ter uma rotação diferente desse lado. Por isso, a gente chama isso de rotação. Quer dizer que o nosso elo mudou a orientação angular dele, do sistema de referência. E todos os pontos aqui vão ter deslocamentos diferentes. Pensa assim comigo, ponto A tem um deslocamento zero, mas o ponto B tem um deslocamento muito grande, ele vai dar uma volta aqui. Já um ponto intermediário dos dois tem outro deslocamento diferente do B e diferente do A. Então, quer dizer que você vai ter em todo o segmento aqui do seu elo diferentes movimentos, os pontos vão ter movimentos diferentes. A gente define isso como uma rotação. E aqui um exemplo para a gente saber do nosso vetor posição é o seguinte, o seu ponto A sempre esteve no mesmo local. Então, começando aqui em B, posição de B em relação com A, RBA. Então, esse é o nosso vetor posição de B em relação com A. Agora, eu pego essa peça e transfiro ela aqui para baixo, não rotação nada mesmo. Vou ter então aqui uma nova posição B', o A continua o mesmo. Quer dizer então que eu tenho aqui o deslocamento de B' em relação a A, R, B', E qual que é o deslocamento relativo de B com relação a B', é exatamente essa diferença dessa posição com essa posição final, posição inicial e posição final. Vai ser a posição de B' em relação a referencial B. Então, o quanto B' se deslocou em relação a B. Isso que é o significado desse vetorzinho aqui em vermelho para a gente. Agora, o movimento complexo. O movimento complexo ou misto que vocês já viram também é a mistura dos dois. É o movimento de translação com o movimento de rotação também. Quer dizer, o nome já fala é o movimento composto de mais partes, por isso que a gente fala que é complexo. No caso aqui a gente tem esse exemplo. o que pode acontecer? A gente tem lá o primeiro exemplo. Esse elo que é AB vai sofrer uma translação. Então, translação, estou pegando esse objeto aqui, transladando ele para cá. Então, quer dizer que eu tive uma translação. Todos os pontos aqui teve a mesma trajetória, sem problema nenhum. só que depois disso, eu fixei aqui em A linha e rotacionei até B duas linhas. Olha o que que aconteceu. Primeiro, você teve um movimento de translação, depois um movimento de rotação. O de translação te levou de B até B linha. Depois o de rotação de B linha até B duas linhas. nossos vetores. Temos vetores de tudo aqui. E é simples da gente encontrar esses vetores. O que que aconteceu com cada um deles? Não deu ideia até de fazer um exercício sobre isso aí. Interessante. Olha aqui, a gente tem AB, nossas posições iniciais do nosso era. A gente foi para A linha B linha. Quer dizer, então, o quanto a gente deslocou em relação a B, B linha. Então, RB linha B é a posição que foi deslocada a partir de B. Então, o nosso referencial é B foi para B linha. RB linha B. E o A seria a posição de A linha em relação o deslocamento de A linha em relação a A. Então, esse é o nosso RA linha A. No caso, se por um acaso eu quiser outras coisas diferentes a gente pode fazer também sem nenhum problema. Por exemplo, qual que é a posição relativa de B linha em relação a B duas linhas? É isso aqui, é o quanto ele se deslocou de B linha para B duas linhas. Na verdade, eu falei o contrário, RB duas linhas para RB linha. aqui. É o deslocamento de B duas linhas, que é a sua posição final, de acordo com o seu referencial inicial aqui, no caso B linha. E se eu quiser relacionar B com A, eu posso relacionar também, sem nenhum problema. O quanto a última posição de B duas linhas se deslocou em relação a A? Eu posso fazer esse vetor daqui de A até B duas linhas. Isso vai ser o RB duas linhas A. E lembrando, cada posição aqui, cada elo, o elo vai mudando de posição, ele vai ter um vetor novo também. No caso, esse aqui é o RBA de B com A. Esse aqui que não foi falado é o RB linha A' esse aqui. e esse aqui vai ser o RB duas linhas A' porque o A' continua. Dá uma olhada nisso com mais profundidade depois porque eu posso ficar falando aqui e pode ficar um pouco meio confuso. Mas dá uma olhadinha na imagem com calma que dá para entender. E vamos lá. O que é o deslocamento total? Vai ser a soma do que vai ser a translação com a rotação. vou somar esses dois e vou ter o nosso deslocamento total. No caso aqui vai ser o RB duas linhas B. Olha aqui eu saí de B e cheguei em B duas linhas no final das contas. Como que a gente tem que encontrar esse deslocamento total? É simplesmente fazendo a soma da translação esse componente aqui RB'B e o componente de rotação RB'B' é isso aqui. Soma translação com rotação. Agora se eu quiser a nova posição absoluta do meu ponto B referido com a posição A. Eu quero saber assim olha o meu B final onde que ele está em relação a minha origem aqui que estava em A. Basicamente isso que foi a pergunta. A gente vai então pegar o RB duas linhas com o A vai ser a soma então dos deslocamentos de translação e rotação. No caso aqui a translação R'A' A isso aqui e depois a gente tem também o próprio comprimento aqui do nosso R. RB duas linhas em relação a isso com A' que é esse tamanho então a gente faz essa soma vetorial. Isso com isso dá essa resultante basicamente. Vamos para os nossos teoremas. Tem o teorema de Euler e o teorema de Chazes. Primeiro o teorema de Euler fala que o deslocamento geral de um corpo rígido com um ponto fixo é a rotação relacionada a um eixo. Então quando você coloca um ponto fixo em alguma coisa e tem algum movimento ele chama isso de rotação pura. Já o teorema de Chazes qualquer deslocamento de um corpo rígido vai ser equivalente à soma da translação de qualquer ponto com a rotação. É justamente aquela fórmula que a gente viu. Se eu tenho esse corpo saiu daqui fez isso e girou vai ser a soma da translação com a rotação. Basicamente esse. Agora vamos já temos os nossos conceitos de deslocamento como que a gente denota isso toda vez que eu for escrever vocês vão ter essa noção. Vamos lá. Para qualquer sistema que tenha pelo menos que tenha um grau de liberdade por exemplo aquele nosso mecanismo de quatro barras que é o melhor que a gente tem de exemplo a gente vai precisar só de um parâmetro para definir todas as posições por isso que é chamado de um grau de liberdade se eu tenho um grau de liberdade é uma coordenada independente para definir todo o movimento no caso eu vou precisar de um dado um dado apenas para definir toda a posição do meu mecanismo geralmente a gente escolhe o ângulo de entrada entre o elo 1 e o elo 2 ou seja o elo fixo e o elo que move no caso vai ser o teta 2 que a gente vai ver depois do teta 2 a gente encontra o teta 3 e o teta 4 o que a gente precisa saber antes quais são os comprimentos dos nossos elos qual é o tamanho da nossa máquina isso é básico para a gente saber beleza o elo terra ou fixo vai ser 1 o manevela que é aquele que move é o 2 é o seguinte olha gente isso aqui é um mecanismo de 4 barras e eu tenho aqui o elo 1 é o fixo então o elo 1 vai ser o 4 r o 4 o 2 esse é o meu elo fixo no caso o elo 1 o elo 2 vai ser a manevela o elo 3 intermediário o elo 4 a parte movida o que que a gente tem inicialmente nos nossos exercícios o tamanho desses elos e esse primeiro ângulo essas posições aqui a gente não tem não isso aqui é o final das contas mas a gente quer descobrir o teta 3 e o teta 4 e olha aqui o exemplo de sistema local e global de coordenadas esse é o sistema global de coordenadas a gente coloca ele geralmente aqui no ponto da origem de conexão do terra com o elo 2 pra ficar mais fácil pra gente e a gente coloca o nosso elo terra nesse eixo x já o nosso sistema local de coordenadas a gente coloca num ponto de interesse no caso a gente tem interesse no ponto a tem interesse no ponto b também mas só que por questões aqui práticas a gente começa por a então a gente coloca um sistema local veja que ele foi deslocado gente mas ele tá aqui ainda um sistema local é um sistema auxiliar a gente vai medir esse ângulo teta 3 a partir desse sistema auxiliar por que que a gente utiliza o sistema local é pra ajudar na medida você vai fazer isso aqui manualmente no compasso na régua então se você tiver um sistema aqui local você vai conseguir medir esse ângulo melhor do que você mediria em relação a esse eixo a gente utiliza esse local beleza algumas notas sobre nossa análise gráfica o nome dessa matéria é análise gráfica da posição porque eu vou fazer na mão graficamente análise das posições de um mecanismo é um problema trivial é tranquilo ser feito análise de posições é muito simples da gente fazer ela graficamente sai apenas com a trigonometria com aqueles conceitos que a gente teve em desenho de máquinas e desenho técnico principalmente o que que a gente vai precisar uma régua borracha folha compasso e transferidor isso é o básico então pra você fazer esses exercícios aqui você vai precisar disso é aquele aqueles mesmos componentes que já tinham em desenho técnico e desenho de máquinas beleza a primeira coisa que você vai fazer você vai colocar aqui esse teta 2 se você sabe o teta 2 depois que você montar isso aqui tudo você vai só pegar o transferidor e medir o teta 3 e o teta 4 no final das contas vamos entender aqui como é que monta um esquema desse vamos lá a gente só lembrando todos os ângulos aqui vão ser medidos sentido anti-horário é positivo horário é negativo então nesse sentido aqui é o positivo anti-horário nosso sistema local aqui é pra gente medir o teta 3 e como que você vai saber se tá indo bem ou ruim o quão mais preciso quão mais habilidade você tiver no desenho melhor vai ser aqui é a solução final de um mecanismo o que que acontece com esse mecanismo olha aqui acontece o seguinte a gente tem essa posição aqui do nosso mecanismo essa primeira aqui de cima que a gente chama de posição aberta é a principal só que depois disso o que que acontece vai acontecer mais movimentação aqui mais um giro e nessa mesma posição de A o seu B vai vir aqui pra B' então a sua máquina vai fazer fazer a transição da posição aberta pra posição cruzada e como que a gente denota os nossos ângulos é a partir desse sistema de referência aqui quando eu pedi em exercício em provas pra vocês é exatamente isso se eu tô te pedindo qual que é o teta 2 isso é o que eu já vou te dar é medido de x até esse elo se eu quiser o teta 3 vai ser desse sistema local até esse elo se eu quiser o teta 4 vai ser de x até o elo final agora se eu te perguntar eu quero saber os ângulos também da posição cruzada posição cruzada a gente também vai ter que encontrar nos outros ângulos em relação ao mesmo referencial olha aqui se eu tinha o teta 3 partindo de x minúsculo do sistema local o meu teta 3 linha vai ser também partindo do mesmo local vai ser um ângulo muito maior se aqui digamos seria 30 graus aqui vai ser 310 320 graus alguma coisa assim e o teta 4 é a mesma coisa se esse era o seu teta 4 aqui em relação a x você vai pegar o mesmo referencial e fazer o teta 4 linha para achar esse valor se esse aqui é a 100 graus mais ou menos esse aqui vai ser 210 alguma coisa assim outra coisa interessante para a gente eu posso denotar para vocês esse elo aqui de baixo fixo como 1 sem problema o manivelo é o 2 intermediário é o 3 movido é o 4 aqui mas eu posso escrever também como sendo A B C D prestem atenção na diferença o 1 não é correspondente ao A então aqui vai ser A B C D e no caso da numeração aqui é 2 3 4 1 então prestem atenção nessa diferença na hora de fazer os exercícios e as provas também isso aqui é a notação que a gente pode utilizar beleza agora vamos ver vou ler com vocês aqui os passos o passo a passo e depois vou fazer com vocês aqui o tutorial no programa para vocês verem o que eu falei aí se faz sentido ou não a primeira coisa que a gente faz a gente vai desenhar o elo terra que é o elo 1 e o elo 2 o de entrada a gente vai primeira coisa definir a escala cabe na folha faz escala 1 para 1 não cabe diminui a escala é basicamente isso primeira coisa a gente vai colocar nosso sistema sobre aquela coordenada global aqui ó tem a coordenada global x y maiúsculo vou colocar o meu terra aqui nessa nesse eixo x então vou colocar o terra bem aqui se o terra tem 100 milímetros você vem aqui com a régua mede 100 milímetros e desenha ele basicamente depois vamos lá a gente vai pegar o elo 2 a gente sabe esse ângulo teta 2 e eu sei o tamanho desse elo quer dizer então vou medir esse ângulo e faço esse meu elo então a gente desenha o elo 1 que é o terra no eixo x por conveniência agora o que a gente vai fazer depois disso a gente vai pegar um compasso vai abrir vai colocar a base dele aqui em A e vai abrir ele até o tamanho que for do seu elo 3 então com o tamanho do elo 3 a gente abre um compasso até aqui deixa eu voltar aqui a gente abre um compasso e desenha um semicírculo olha aqui o semicírculo desenhando o semicírculo depois disso a gente vai vir aqui na nossa extremidade do elo 1 no nosso O4 e vai abrir o compasso com a base aqui com o tamanho de 4 então abrindo ele com o tamanho de 4 a gente vai fazer outro semicírculo com esse semicírculo feito aqui a gente vai ter a interseção entre o elo 3 e o elo 4 e nessa interseção é onde você tem que fazer a ligação você simplesmente que já tinha isso aqui desenhado faz um vetor aqui um elo até B e depois o elo de B até O4 basicamente vai ser isso que a gente vai fazer e por fim como que a gente acha essa posição B' que é a posição cruzada a posição cruzada você vai aproveitar exatamente aquela semi-arco que você tinha feito você vai fazer aquele mesmo arco só que prolongar ele até lá embaixo prolonga ele até lá embaixo prolonga esse aqui também que você fez até lá embaixo onde eles se onde acontecer a interseção deles tanto em cima quanto embaixo é onde você vai fazer essa conexão então a gente tem a posição aberta e a posição fechada que é essa que passa entre o seu sistema de referência aqui global como que a gente mede os ângulos com o transferidor a gente pode medir aqui mede o teta 3 depois mede o teta 4 mede o teta 3 linha mede o teta 4 linha através de um transferidor só que tem um negócio vocês vão ver que isso aí é bem simples de ser feito mas só que a gente só vai ser válido esse desenho pra uma posição de entrada então se eu te falar assim ó posição de entrada que o teta 2 é 40 graus com 40 graus você vai lá e desenha beleza sabemos tudo que tá acontecendo ali com 40 graus mas se por um acaso eu mudar pra 42 você vai ter que desenhar tudo de novo então esse não é um método que se usa quando você precisa de muitos dados esse é um método gráfico mas a gente pode também utilizar uma solução analítica disso tudo pra que a gente consiga determinar a posição de cada um desses pontos aqui em coordenada cartesiana ou em coordenada polar a gente consegue calcular isso na mão com equações então eu vou fazer primeiro com vocês o método gráfico depois eu faço com vocês o método analítico meu programa tá piscando não sei porquê eu vou pegar um exemplo aqui que eu tenho deixa eu ver qual que é o exemplo os valores e pra escrever aí pra vocês então eu vou vai ser assim o elo 1 140 milímetros o elo 2 50 milímetros elo 3 80 milímetros e elo 4 60 milímetros um ângulo de entrada de 30 graus então 1 vai ser 140 o 2 50 o 3 o 3 80 e o 4 60 com ângulo de entrada de 30 graus vou escrever isso pra vocês e já começar a fazer o exercício primeira coisa vou deixar aqui escrito 1 vai ser 140 o 2 50 o 3 80 o 4 60 e o seu teta 2 vou colocar aqui 3 mesmo teta 2 igual a 30 graus então esse aqui nosso problema vou começar a desenhar aqui primeira coisa é o meu sistema de referência global vou desenhar o sistema de referência global esse aqui tá bom então esse aqui vai ser meu eixo x esse aqui meu eixo y deixa eles bem fininhos aqui agora primeiro passo eu desenho meu elo terra no meu eixo x vou escrever aqui pra vocês que é o x e esse aqui vai ser o y então desenhando elo 1 vou pegar uma reta de 140 milímetros e desenhar aqui a partir da origem 140 milímetros então tá desenhado a minha linha vou colocar ela mais grossa aqui pra gente diferenciar colocar o terra aqui de vermelho então esse aqui é o nosso terra agora eu vou ter que colocar o meu outro elo o meu elo 2 meu elo 2 50 milímetros ele vai vir aqui a partir do rio eu sei que ele tem 50 milímetros mas ele tem uma angulação de 30 graus em relação a essa referência então se aqui o ângulo é 0 eu quero que um 30 e com 50 milímetros 50 milímetros 30 graus esse esse é o meu elo 2 isso aqui você vai fazer à mão vou deixar um exercício pra vocês hoje vocês vão repetir exatamente esse exercício só que à mão então a gente pega isso aqui eu vou colocar mais grosso também pra ficar mais visível vou colocar aqui o elo 2 de azul beleza depois disso a gente tem vou escrever os pontos que a gente tem isso aqui é nossa referência O2 esse aqui vai ser o nosso ponto A A maiúsculo não se confunda com A minúsculo que é esse tamanho do azul agora eu tenho aqui também o O4 referência a outra referência ok beleza sabendo disso vou colocar então o compasso então como se eu estivesse abrindo o compasso vou fazer um círculo é como se eu estivesse fazendo o compasso qual que é o tamanho do elo 3 o elo 3 tem um tamanho de 80mm quer dizer então vou colocar um raio aqui de 80mm e desenhei esse círculo e depois eu vou vir aqui no ponto 4 e desenhar a mesma coisa só que pro elo 4 que é de 60mm a gente vem aqui nesse ponto e desenha com raio de 60mm é claro que você não precisa desenhar o círculo inteiro só que desenhar esse semi-arco aqui já é o suficiente pra vocês eu posso apagar isso pra que vocês não fiquem confusos eu poderia ter feito só esses dois semi-arcos fazer esses dois semi-arcos aqui colocar ele diferente pra vocês verem que eles não fazem parte do mecanismo só é uma referência pra gente desenhar depois disso é muito simples a gente vai pegar aqui do ponto A da junta de A até esse ponto e de O4 até esse ponto quer dizer então a gente tem dois mecanismos aqui 1,4 vou colocar esse verde e esse aqui vou colocar também de outra cor vou colocar ele no amarelo então temos aqui os principais pontos pra deixar mais claro aqui das juntas também eu vou colocar alguns pontos aqui pra que vocês consigam fazer essa distinção então eu vou selecionar esse ponto aqui vou mudar aqui o tipo dele só pra ficar mais visível então aqui eu tenho as juntas cada uma dessas juntas aqui tá sendo conectada pelos elos esses elos que a gente viu mas falta uma parte olha aqui gente falta essa foi a posição aberta essa é a posição aberta falta a posição cruzada com a posição cruzada vou simplesmente ligar do ponto A até esse ponto e também do 4 até esse ponto essa aqui ainda é a mesma verde só que eu vou colocar ela diferente pra vocês saberem que é a cruzada essa é a verde e essa aqui vai ser a amarela então a gente vai ter a posição aberta e a posição aqui embaixo usada com isso a gente vai conseguir medir o que é necessário pra gente o que eu tinha esquecido o sistema local que eu vou colocar aqui vou colocar o sistema local pra gente fazer nossa medida então vai ser o x com o y x aqui e o y aqui sabendo disso a gente vai conseguir medir agora os outros componentes esse aqui é o local sistema local de coordenada e esse aqui o sistema global de coordenada vamos lá medir então eu vou vir aqui na parte de medir pra ver se tá tudo certo né então o meu terra tá no tamanho certo 140 beleza o meu elo 2 tá certo 50 beleza meu elo 3 80 tá ok meu elo 4 60 tá ok agora os ângulos o que a gente vai medir nos ângulos o ângulo teta 2 tá certo 30 graus correto agora são os outros ângulos que a gente tem interesse vai ser o ângulo daqui teta 3 no caso deu 22 vírgula 43 é isso mesmo dá o número quebrado e também o ângulo teta 4 2x até aqui 112 vírgula 28 depois só fazer a outra medição disso com isso aqui vai ter uma dificuldade de medir isso mas porque não está configurada a opção mas o que você faria você pegaria 360 graus menos esse 51 virgula 42 e daria aquela referência nossa conseguiram entender eu peguei 360 graus que é tudo menos essa esse 51 virgula 42 que é isso que está aqui no meio o outro seria a mesma coisa vou pegar do x até aqui e vai ser a diferença só 360 graus menos isso menos 141 nessa minha referência aqui então a gente teria o nosso mecanismo funcionando agora uma dúvida isso aqui é um mecanismo de graus não graus ou um mecanismo especial quem consegue me falar aí podem medir aí podem fazer suas contas e falar o que é e aí estão fazendo alguém fazendo fala em alguma coisa é ao menos tem não graça só por quê como é que deu aí o resultado que você achou pode escrever o resultado aí 190 vamos ver se é isso vamos lá qual que é o meu minha peça menor a S a minha menor vai ser a de 50 milímetros qual que vai ser a minha maior a L vai ser a de 140 milímetros as outras P e Q então pode ser a P vai ser a de 60 e a Q vai ser a de 80 vou aumentar aqui depois disso então só fazer S mais L tem que ser menor ou igual a isso aqui e no caso S mais L a gente vai ter 190 então 190 vai ser maior do que o 140 que vai dar por isso portanto isso aqui é um mecanismo de não não graspa vou deixar isso grande e o que que significa ser um mecanismo de não graspa o que que é o principal que a gente tem sobre isso se vocês lembram bem da nossa aula esperando uma respostinha exatamente não vai girar não vai conseguir fazer uma volta completa vai ficar travado em algum momento então esse mecanismo nosso aqui não iria girar porque teria um problema aqui de tratamento basicamente isso o mecanismo de não graspa não consegue fazer essa volta completa e aí pessoal vocês acham melhor deixar a parte analítica das equações para semana que vem ou vocês querem já começar com isso caso alguém queira responder beleza gente ok deixa eu encerrar a gravação e falar sobre atividade da presença para vocês do e o o o